Vários malucos sou, família RZO É leão, sandrão, negro ali, negro útil Sabotagem, DBS, DJ Cianos, squash Aí, assim que é Agora escuta, beleza pura É, tem que ser filhada Polícia sai de mim Os mano aqui é, favela está Família está unida e diga Vá se foder, vá se foder Mas pode vir por aqui, rap forte É a sorte, assim que é, bota fé Mas não tamo lib da morte Então é responsa, é só favela e tá no ar Tá de pé, respeito, faz valer Vem pra somar, tira o chapéu pro Dexter Por Deus do céu, tem que escrever, desenvolver Tem que saber se envolver Rap é o som, é a linguagem da rua Na prisão, eu vejo os mano aplaudir Não é ilusão, preste atenção Os caretas, sempre pensam como bestas No passado discriminar, agora estão tipo abelhas Pra nós são ovelhas, rap é o cão Pastoreia, tem que reconhecer como Música representa, o negro é lindo E por aqui não passa batido Periferia, correria, todo dia destemido Só não pode dar vacilo O que é aquilo? RZO dá o aviso Perigo A dia após dia eu vejo aqui o desacerto em Pirituba Chove forte e vem Não sei se vou Pra rua Chega os camarada da sul Se acomode, notícia forte Manante a noite, caiu no 12 Veja, a crise tá geral Bó sujeira Querem foder nossa família Desemprego é a maneira de arrasar Pro cidadão se perder, desesperar Passa o fome, vai roubar E a lei tem os pilantra que aponta pra julgar Político rouba De vez em quando, entre mil, um roda Mas sempre volta E o meu povo ainda volta como bosta Droga Eu já tô cansado Sinto peso em minhas costas Não, não somos fãs de canalhas Não apoiamos quem dá paz Eu já tô cansado